É, e o BG Drone sobrevoa a região da BR-101, a direita imagem que foi gravada da carreta que tombou com sucata, né? Toneladas e toneladas, muito entulho, muita sujeira, né? Que ficou também espalhada pela pista e na via marginal. Encontraram uma alternativa, que é essa rua de terra, né? A Arteres liberou, rapidamente o fluxo começou a ser escoado, mas, levando em consideração a quantidade de veículos que circulam por minuto na BR-101, impossível diluir completamente e de forma rápida. Tanto que nós nos aproximamos do meio-dia e a situação ainda continua complicada. 12 quilômetros de lentidão, de trânsito pesado, praticamente parado na BR-101 sentido do sul, desde amanhã. Eu estava na Jovem Pan, nós demos em primeira mão lá o momento em que o acidente aconteceu rapidamente, os motoristas começaram a mandar pra gente na rádio tudo o que estava acontecendo, né? A gente estava dando a notícia minuto a minuto. Já começou a ficar muito difícil a partir das 7h15, porque não tinha como passar. Só por volta de 7h38 que a Arteres, então, liberou esse acesso lateral e, enfim, a coisa começou a andar. Mas impossível, realmente, descoar tanta carga e passar tanta gente por um espacinho tão pequeno, levando em conta que as duas pistas, sentido sul, bem no Morro dos Cavalos, estavam completamente bloqueadas. Olhos de águia do nosso Joãozinho Batistella, que está sobrevoando com o BG Drone, um desses trechos, né? E agora a atualização da Polícia Rodoviária Federal chega, neste momento, perto do meio-dia, 15 quilômetros de lentidão. Meu Deus do céu! Em 20 minutos aumentou 3 quilômetros. Muitos desavisados estão presos lá, né? Quem puder evitar de seguir sentido sul é melhor, porque senão vai acabar preso. Eu duvido e quero acreditar que pode ser rápido, mas eu duvido, olhando fielmente para o que nós já presenciamos aqui em outras situações, que antes das 4h da tarde isso aí esteja normalizado. É muita gente aguardando, são quilômetros e quilômetros de extensão, numa rodovia que está praticamente parada. Veja, os veículos estão parados, né? Até que todos se desloquem pela lateral direita e possam seguir em direção ao sul do estado. Ainda mais com essa quantidade absurda de caminhões que circulam nessa região. Eis aí, né? Mais um motivo para a gente liberar o quanto antes esse contorno viário, para que a gente possa ter também uma fluidez muito melhor diante de mais quilômetros que vão dar suporte ao escoamento de mercadorias que circulam na nossa região. A qualquer momento o BG Drone volta para que a gente possa mostrar também ao vivo como é que está essa situação. De repente, ao longo da edição do Balanço Geral, a gente mostra uma leve melhora, mas duvido que isso antes das 4h da tarde esteja resolvido. Vamos ver, né? Vai que acontece.